Pessoal, muito bom dia. Meu nome é Antônio da Silva. Hoje eu vou ser o responsável por conversar com vocês sobre o correto dimensionamento de seleção de bombas verticais. Agradecemos a presença de todos. Só para reforçar que essa apresentação vai estar disponível depois no nosso canal no YouTube. Solicitamos que vocês visitem nosso perfil no YouTube. Tem outros vídeos também de outros webinars que a gente fez com vários assuntos muito interessantes. Então, se inscrevam, assistem os vídeos, compartilhem, deixem seu joinha. Isso ajuda bastante a gente para continuar fazendo esses vídeos para vocês. É bem interessante o feedback de todos. Pessoal, só talvez eu estou com um probleminha no chat aqui. Éder, se você puder escrever algo no chat para fazer um teste aqui, para interagir com o pessoal, eu acredito que talvez o chat está desabilitado. Eu vou dar uma verificada aqui. Éder, se você puder escrever algo no chat para fazer um teste aqui, Éder, acredito que o chat não está desabilitado, né? Éder, se você puder solicitar o auxílio do Rodrigo para vir aqui na sala de reunião, eu agradeço. Enquanto isso, eu vou dando início ao curso. Obrigado. Então, pessoal, vamos lá. Começando, como comentei com vocês anteriormente, vamos falar sobre o correio de dimensionamento e seleção de bombas verticais. É um modelo de bomba que é bem difundido agora em várias indústrias, frigoríficos, laticínios, e a gente tem algumas situações de dimensionamento que fogem do padrão de bombas horizontais. Então, vai ser bem interessante essa conversa. Logo mais eu vou habilitar o chat pessoal para vocês terem as dúvidas. Provavelmente alguma configuração aqui da live, mas assim que possível eu já libero e vocês vão ter acesso ao chat e podem enviar as questões para mim. Então, vamos lá, pessoal. Ah... Pessoal, agora eu acabei de liberar o chat. Faz só um teste para mim para ver se vocês estão conseguindo enviar mensagem. Ah, beleza. Muito obrigado. Fechou. Está disponível aí. Era um erro da pecinha atrás do computador aqui. Beleza, pessoal. Então, por favor, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que querem conversar? Por favor, envia aqui no chat, que na medida do possível que vocês forem inserindo as perguntas, eu vou respondendo. Obrigado, Eder, pelo apoio. Bom dia a todos, novamente. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem algumas dificuldades para a gente conseguir mostrar a importância de a correta especificação das bombas verticais, bombas em geral. Então, pessoal, além, o que a gente precisa de informação para dimensionar corretamente, não só a bomba vertical, uma bomba centrífuga, na verdade. No nosso caso aqui, nós vamos falar sobre o bombeamento de água, dar o exemplo em questão de água, mas bombas em geral. Nós vamos dar pressão. Antônio, a pressão de trabalho, a pressão que sai da bomba, talvez sim, talvez não. A vazão, qual que é o fluido, pessoal? É uma água, é um só, é um efluente, é um produto viscoso, com uma densidade diferente, isso influencia muito na questão do bombeamento. A temperatura. Ah, Antônio, mas tem algumas bombas aí que vocês trabalham, que vai ter 120 graus, então não tem problema. Minha água que vai ter 100 graus, 99 graus, 90 graus, não teria problema. Vamos ver mais para frente. A densidade, viscosidade, como eu falei para vocês, depende do fluido. Essa bomba irá operar com inversor de frequência? Vocês preferem, irão querer que essa pressão, essa bomba module a velocidade? Que bomba que ela é, pessoal? É uma bomba monobloco, base luga, vertical, horizontal? É bem importante. Multistágio, monostágio, né? Ela é uma monobloco, ela tem um estágio só, ela tem vários rotores, vários impulsores dentro dela. A montagem dela é horizontal ou inline, que são as bombas verticais? Como que será a sucção dessa bomba? É bem importante, pessoal, a gente falar da sucção. Então, a gente vai falar mais para frente essas questões. Nós vamos calcular junto uma situação de NPSH, que eu vou explicar mais para frente. Então, é bem interessante. Não sei se algumas pessoas já ouviram, mas a expressão, ah, eu quero um tubo cheio de uma polegada e meia, eu quero meio tubo, meio cheio de uma polegada, de duas polegadas, são expressões, pessoal, que existiam antigamente. Eu não ouvi mais essa expressão, né? Mas eu já tive algumas situações em que, além de vir no balcão, falam assim, ah, Antônio, eu quero uma bomba que ela dê uma polegada e meia, tubo cheio. Não sei se antigamente existia alguma coisa nesse sentido. Mas é uma expressão que hoje já não existe mais. Nós temos que trabalhar com a questão de vazão, né? Metros cúbicos por hora, litros por segundo, pressão em bar, em MCA. A questão de bombas é bastante utilizada na nomenclatura MCA, que é metro ou coluna da água. Então, a cada 10 MCA é igual a um bar, a um quilograma força por centímetro quadrado. É isso aí. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, eu só fiz alguma comparação, para a gente entender um pouquinho as bombas horizontais, né? Em relação às bombas verticais, em relação às bombas horizontais, elas têm bastante vantagem, mas elas também têm as desvantagens. Então, um exemplo, em relação à bomba horizontal, a desvantagem da bomba vertical é a questão de vazão, né? Nós temos bombas horizontais com a possibilidade de vazão de 200, 300, 400 metros cúbicos, que nas verticais a gente não tem essa capacidade de vazão. Fluídos especiais, pessoal. Ah, eu quero bombear um efluente, eu quero bombear um óleo. As bombas verticais, você teria que fazer uma análise mais profunda para verificar se essa bomba vertical vai conseguir bombear seu fluido. Então, para a água não tem problema, são bombas com rendimento extremamente elevado em relação a bombas horizontais, mas elas têm essas particularidades. Elas não são, até hoje, ainda normalizadas. O que significa normalizadas? Essas conexões de entrada e saída, elas são normalizadas, hoje, nas bombas horizontais. Então, se você tirar uma bomba, um exemplo, modelo 50, 30, barra, uma 250, 50, barra 30, se você tirar uma bomba de um fabricante, você compra a mesma bomba de outro fabricante, essas distâncias das conexões de entrada e saída são as mesmas. Então, você retira uma bomba e coloca outra bomba, que as conexões, norma de flange, furação, ponto de operação, isso é normalizado, pessoal. Você tira de um fornecedor e coloca de outro. Nas bombas verticais, isso ainda não segue um padrão normalizado. Essa é uma da vantagem. A vedação tipo gacheta, Antony, tem algumas aplicações que a vedação tipo gacheta não é selo, ela gera um vazamento, um vazamento admissível. Então, em algumas situações de vazamento, é interessante para a lubrificação do eixo, enquanto as bombas verticais não têm essa característica. Então, aqui, as grandes vantagens, pessoal, é o melhor rendimento da bomba vertical em relação à bomba horizontal. Rendimento, nós vamos fazer um exemplo mais para frente. O que seria o rendimento, pessoal? A gente consegue bombear um volume maior de água, nesse nosso caso, com menor consumo energético. Então, a gente tem um ganho energético para a gente conseguir bombear o mesmo volume de água, com a mesma vazão e pressão. As partes girantes é inox. Então, 100% acredito das bombas que estão no mercado hoje. Toda a parte que está em contato com o fluido ou que é girante, nesse caso dessa bomba aqui, a base e a lanterna aqui em superior são em ferro fundido, mas toda a parte interna é girante, é ter aço inox. Menor espaço físico, pessoal. Em relação à imagem anterior, vocês podem ver, sim, que está a conexão de entrada e de saída. É uma bomba que a gente chama de montagem in-line, né? Ela está em linha com a tubulação. Então, você ocupa muito menos espaço físico em área para fazer a montagem dela. Vedação por selo mecânico tipo cartucho, pessoal. Então, para você fazer o reparo dessa bomba no vazamento, no futuro vazamento de selo, você retira a proteção, retira aqui o selo, que é um selo tipo cartucho, interiço, você retira esse selo, coloca um selo novo, faz novamente a montagem do acoplamento e a bomba está feita a substituição do selo mecânico. Essa bomba aqui, pessoal, você tem que desmontar toda essa parte de motor, acoplamento, sacar aqui praticamente a parte posterior, traseira da bomba, para você ter acesso ao selo e fazer a manutenção. Então, é uma manutenção bem mais demorada e mais pesada, realmente é mais complicada a manutenção de um selo de uma bomba horizontal. Então, existe a possibilidade, nessa bomba aqui não, mas ela está a base e essa lanterna em inox 304, 316, tem matérias especiais, titânio, astelói, então tem algumas aplicações que você precisa, um exemplo, bombear água do mar, água salgada, são bombas ou de água de esmi, água com baixa condutividade, são situações que existem essa possibilidade. E pressões mais elevadas, realmente, essas bombas verticais trabalham, na sua maioria, com pressões mais elevadas em relação às bombas normalizadas, as bombas horizontais. Ok, pessoal? Alguma dúvida, por favor? Então, vamos lá, pessoal, vamos direto ao nosso dimensionamento aqui, que a gente vai fazer um exemplo, então nós vamos passar passo a passo todas as situações que nós temos aqui, com todas as informações, que com essas informações a gente vai conseguir dimensionar o correto modelo de bomba para essa aplicação. Então, vamos lá, vamos dar nosso exemplo. Nosso exemplo aqui, nós temos uma situação que a vazão do meu processo, que eu necessito, é 50 metros cúbicos hora, a pressão de trabalho é 60 mca ou 6 bar, o nosso fluido é água, a pressão, a temperatura é 60 graus Celsius, a minha tubulação de entrada e saída é 4 polegadas, eu tenho um desnível, pessoal, o que é esse desnível? A minha bomba, ela está numa cota, e a água, né, minha tubulação, ela sobe 12 metros até o meu local de utilização. Então, eu tenho um desnível da bomba até o local de utilização de 12 metros. E o comprimento de tubulação dessa minha bomba até a minha utilização é de 200 metros. Eu tenho 200 metros de tubulação até lá. E nesse trecho eu vou ter 10 curvas de 90 graus, uma válvula de retenção e duas conexões T. E a minha sucção, pessoal, a minha bomba, ela está succionando de um reservatório que está 3 metros abaixo da bomba, ok? Aqui é uma observação que as bombas verticais não é possível a gente usinar o rotor, né? Então, se vocês estão vendo aqui essas curvas das bombas, são bombas, se você consegue perceber aqui, com tamanhos de rotores específicos e número de rotores ou impulsores específicos. Então, exemplo, pessoal, a bomba 5202, ela possui dois estágios, os dois reduzidos. A 5202 barra 1, ela possui dois estágios, um deles sendo reduzido. A 5202 possui três estágios, ou três impulsores, ou três rotores. Então, são bombas que dão pressões maiores. Quanto mais estágios, mais impulsores, maior é a pressão. Então, chega aqui na nossa bomba aqui, 5206, ela possui seis rotores, seis estágios. São bombas multi estágio, então essa que tem seis estágios, ela vai gerar uma maior pressão. Essa coluna aqui, pessoal, que é o Q, o Q é a nossa vazão, em metros cúbicos hora, e aqui, pessoal, é a nossa pressão em MCA. Então, aqui são 22 bar, 220 MCA, 200 MCA, 20 bar. Então, sempre que a gente vai selecionar uma bomba, nós temos que saber a curva característica dela de pressão e vazão. Então, a gente conhecendo essas curvas, a gente vai conseguir especificar a bomba. Então, exemplo, eu quero uma bomba com 50 metros cúbicos e 40 MCA, 4 bar. Então, a gente tem que vir aqui no 4, vir reto aqui na linha de pressão, encontrar a nossa vazão de 50, nós vamos encontrar esse ponto aqui. Então, nós temos a bomba 5202 barra 2, que é essa próxima curva aqui, ela dá um pouquinho mais de 4 bar. Então, seria a bomba, nesse caso, simples, que a gente iria especificar. Ok? Então, a gente segue aqui nessa curva, ó, 5202 barra 2. Para esse caso aqui, simples, tá, pessoal? Só para a gente dar um exemplo, como que você acha o ponto de operação. Ah, Antony, 10 bar, 40 MCA. 10 bar está aqui, a gente corre até o 40 metros cúbicos, desculpa, a gente vai achar que a 5203, ela dá um pouquinho mais de pressão e invasão, mas seria a bomba que eu iria especificar. 5203, ela dá o 40 metros cúbicos e ela dá os 100 MCA ou os 10 barra. Ela está aqui. Ok, pessoal? Entendido? Vamos lá, vamos continuar. Então, eu não posso vir diretamente naquela curva da bomba que eu mostrei para vocês, que é o nosso caso aqui de 50 metros cúbicos, e falar assim, ah, beleza, Antony, 50 metros cúbicos, 60 MCA. Então, você já ensinou aqui, ó, 50 metros cúbicos, eu vou até os 60 MCA, então a minha bomba é uma 5202, tá? Matei a charada, finalizei o dimensionamento da minha bomba, beleza, vou comprar essa bomba aí. Não é bem assim, pessoal, nós temos que fazer uns outros cálculos para a gente conseguir identificar melhor essa bomba. Então, não é bem assim que a gente tem que especificar a bomba. Nós temos que fazer uns cálculos de perda de carga. O que seria a perda de carga, Antony? A perda de carga, pessoal, na tubulação ou em conexões, é a perda de pressão. Então, se você pegar uma bomba 50 metros cúbicos, 60 MCA, até chegar no seu ponto de utilização que você precisa, não vai chegar a 60 MCA, não vai chegar a 6 barras, vai chegar a menos. Por quê, pessoal? Durante o trajetório, durante o trajeto da água, da bomba até a sua utilização, existem perdas, perdas pelo atrito interno da água na tubulação, por conexões, por válvulas. Então, pessoal, nós temos que sempre calcular, saber qual que é essa perda para a gente adicionar esse valor na nossa bomba, na nossa curva da nossa bomba. Então, praticamente, pessoal, nós temos dois tipos de perdas em sistemas hidráulicos. Perda de carga localizada. O que é localizada? São aquelas perdas em conexões, válvulas, retenção. Ela está localizada num ponto específico da tubulação. E nós temos a perda de carga distribuída, que é a nossa perda ao longo da tubulação. Então, quanto maior, mais longa a sua tubulação, maior vai ser essa perda de carga. Quanto mais próxima a sua tubulação, menor a sua tubulação da bomba até a ponto de utilização, menor a perda de carga distribuída. Então, eu vou mostrar algumas tabelas para vocês. Essas tabelas estão relacionadas a velocidades. Ou seja, quanto maior a velocidade na sua tubulação, maior a perda de carga, tanto localizada como distribuída. Então, vamos lá. A velocidade ideal, pessoal, em sistemas hidráulicos é de 1 a 3 metros por segundo. Em sucções de bomba, eu trabalho com velocidades mais baixas, tá? Próximo de 1 metro por segundo. Então, aqui, pessoal, é uma tabela que eu tenho. O que acontece? Eu tenho aqui a minha vazão, 48 metros cúbicos, nosso caso é 50. Uma relação de litros por minuto, uma relação de litros por segundo. E aqui também as minhas tubulações, pessoal. Meia, três quartos, um, um e um quarto, vai subindo. E lá, não sei se vocês lembram, mas eu falei que minha tubulação é 4 polegadas. Ela tem um diâmetro interno aproximadamente de 105 milímetros. Então, vamos lá, pessoal. O algarismo superior indica a velocidade da água em metros por segundo. Então, pessoal, essa minha tubulação de 4 polegadas, ela vai ter 1,5 metros por segundo de velocidade. Ok, é uma velocidade boa entre 1 e 3, né? Mais próximo do 1 é o ideal. E o que é o 3,009, pessoal? Algarismo inferior indica o perdicar em metros por 100 metros de tubulação reta. Ou seja, a cada 100 metros de tubulação, nessa velocidade, nessa vazão, pessoal, eu vou ter 3 metros de perda de pressão. Ou seja, se você tem, sem considerar as perdas de cargas localizadas, vamos dizer, se sua bomba tem uma tubulação reta de 100 metros e essa sua bomba gera 60 mca de pressão, lá no final, depois de 100 metros, não vai ter 60, vai ter 57. Porque a cada 100 metros, você tem uma perda de 3 mca. Então, nós temos essa perda de 3 mca. Já ficou um pouquinho mais claro para vocês. Então, perda de carga distribuída é o valor de perda que a gente tem durante a tubulação, durante o trajeto da tubulação. E no nosso caso aqui, a cada 100 metros, você vai perder 3 mca. Beleza? Foi o que eu expliquei para vocês aqui, mas está relacionado à velocidade, né, que é a vazão e a tubulação. Beleza, Antony. Então, já achamos a perda de carga distribuída. E a localizada? Pessoal, são tabelas que depois, se vocês quiserem, no final vai estar meu e-mail, eu posso enviar para vocês. O que seria a perda de carga localizada? Cada curva, cada T, cada válvula, existe um comprimento relacionado ou um comprimento equivalente. No nosso caso aqui de 4 polegadas, a curva de 90 graus e válvulas tipo gaveta, válvulas hipoesfera, borboleta, ela tem 1,7 metros equivalente. Então, se eu tenho 10 curvas, eu tenho 17 metros de tubulação equivalente. Por quê, pessoal? Nós vamos ter que converter no nosso cálculo todos esses itens de tubulação em trecho reto, para vocês conseguirem achar a perda de carga no final. Peças em T e válvulas sem retorno, que são nossas válvulas de retenção, cada válvula dessa, em uma tubulação de 4 polegadas, ela equivale a 7 metros equivalente de tubo reto. Beleza? Vamos para frente. Então, eu vou explicar aqui para vocês, talvez fique mais fácil nos próximos slides. Então, vamos lá, pessoal. Vamos calcular nossa perda de carga distribuída. Tubulação de 4 polegadas, comprimento de 200 metros, que eu falei para vocês lá no início. A perda de carga a cada 100 metros é 3 MCA, que nós vimos naquela tabela anterior. Então, pessoal, como nós temos 200 metros, que é o dobro, 3 MCA vezes 2, que é duas vezes, nós teremos 6 MCA de perda. Ah, Antony, se fosse 150 metros em vez de 200, seria 1,5. Ah, Antony, se fosse 50 metros em tubulação, seria vezes 0,5, que seria o meu 1,5 MCA. Então, ou você pega esses 100 metros, esse 3 MCA divide por 100 metros, você vai achar o valor por metro e multiplica pelos metros que você tem, ou faz essa relação de 3 aqui que eu fiz, que daí fica mais fácil de você achar. Então, pessoal, para o meu circuito, eu vou ter uma perda de carga distribuída de 6 MCA. Só durante o trajeto da água na tubulação vai ser 6 MCA de perda, perda de pressão. Beleza, Antony, é a perda de carga localizada. Vamos lá, então. Eu falei para vocês que eu tenho 10 curvas de 90 graus. Lá na minha tabelinha, não sei se vocês lembram, uma curva de 90 graus, ela equivale a 1,7 metros. Então, 10 vezes 1,7, eu vou ter 17 metros de tubulação equivalente. Beleza? Eu tenho uma retenção. Uma retenção é igual a 7 metros. Vou botar aqui, né, 7 metros. Conexão T, eu tenho duas conexões T na saída. Então, 2 vezes 7, que o 7 está lá naquela tabelinha que fala sobre retenção e conexão T. Então, eu tenho 14 metros. Então, pessoal, eu achei as tubulações equivalentes das minhas conexões. Eu converti minha conexão, a perda da minha conexão, em trecho reto de tubo. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? 17 mais 7 mais 14. Eu tenho 38 metros de equivalente de tubulação. Então, eu tenho que adicionar esses 38 metros aos meus 200 metros que eu já tenho. Então, por quê? Porque esses 38 metros vão ser mais perdas que eu vou ter na tubulação. Então, aqui eu fiz uma relação diferente. Se a cada 100 metros eu possuo 3 MCA de perda de carga, cada metro tem 0,03 MCA. Então, eu fiz o meu 38 metros vezes 0,03, que é por metro. Então, eu encontrei que eu tenho 1,5 MCA de perda de carga localizada. Ok? Aqui, anteriormente, eu tinha 6 perda de carga distribuída. A minha perda de carga localizada é mais 1,5 MCA. Ok? Continuando, pessoal. Como que eu calculo, então, a pressão total da minha bomba? Qual que é a pressão que ela precisa me entregar lá na ponta da minha mangueira, da minha utilização que eu quero? Eu preciso somar, pessoal, a perda de carga distribuída, mais a minha perda de carga localizada, mais o meu desnível geométrico. Lembra que eu falei para vocês do desnível? Mais a minha pressão que o meu cliente solicitou, que ele quer lá na utilização, ele quer 6 bar, 60 MCA. Então, vamos lá, pessoal. Minha perda de carga distribuída, 6 MCA. Minha perda de carga localizada, 1,2 MCA. O meu desnível, 12 metros, mais a pressão que eu quero que esteja lá na ponta, lá na minha utilização, 60 MCA. Pessoal, aqui deu 79,2, eu redondei para 80 MCA. Então, pessoal, a minha bomba, não posso trabalhar ela com 50 metros cúbicos, 60 MCA. Eu preciso trabalhar, encontrar uma bomba numa curva que tenha 50 metros cúbicos, 80 MCA. Então, olha a diferença aqui, né? Que seria um erro de dimensionamento de bomba que pode ocorrer. A gente precisa de uma bomba que dê 80 MCA. Por quê? 80 MCA, pessoal, menos as perdas que nós vamos ter, lá na ponta vai chegar aos 60 metros cúbicos. Então, tudo isso que nós vamos ter, esses 20 MCA de diferença entre a pressão que você precisa e o que a bomba gera, são perdas, são perdas de carga no sistema. Todo sistema tem isso, tá, pessoal? Só se vocês têm uma bomba grudada na utilização de vocês, que têm aí um metro de tubulação, a perca vai ser praticamente desconsiderada. Mas se não, em ambientes industriais, que você tem, às vezes, longas distâncias de tubulação, essa é a bomba que a gente vai precisar especificar. Então, vamos lá, pessoal. Olha o que eu falei para vocês. Lembra da minha primeira bomba que eu especifiquei? Aqui está meu ponto de utilização. 80 MCA, 50 metros cúbicos. O meu cálculo deu aqui. Se eu especificasse a bomba só considerando os dados que o meu cliente passou, 50 metros cúbicos, 60 MCA, eu ia utilizar essa bomba aqui, ó. Essa bomba possui um motor de 15 kW e 20 CV. Ela possui essa característica de vazão. Pessoal, não ia atender. Não ia chegar a pressão lá no ponto que o meu cliente necessita de 60. Como eu tenho 20 MCA de perca, ia chegar 4 bar lá. E eu ia ter uma perca muito grande de pressão na minha utilização. O que seria o correto, pessoal? É especificar uma bomba com maior capacidade de bombeamento, com maior potência de um motor, que nós vamos ver mais para frente também. E essa bomba aqui, pessoal, ó. Ela vai até dar um pouco até mais. Ela vai dar 87 MCA, porque é uma curva característica da bomba. Então, esse meu sistema aqui, essa minha bomba que eu especifiquei, ela vai dar 50 metros cúbicos, 87 MCA. Tiago, PD é perda de carga distribuída, beleza? E o PL é perda de carga localizada, beleza? Aqui que o Tiago perguntou, aqui, ó. PD, perda de carga distribuída. Distribuída pela tubulação, Tiago. Aqui, ó. Voltamos lá. Essa tabelinha aqui, ela me mostra a cada 100 metros, né? Em 100 metros de tubulação, de tubulação reta, né? Porque essa tubulação, a gente sabe que numa rede, a tubulação vai para a direita, vai para a esquerda, sobe, desce e tal. Essa, nesse caso da distribuída, a gente não considera essa subida decida. A gente só tem que saber o comprimento da tubulação. No nosso caso, 200 metros. Ah, beleza, Tiago. Só para a gente... Então, vamos revisar rapidinho. Então, durante nada e 4 polegadas, com essa vazão, tá, Tiago? Se a gente mudar a vazão, a gente muda a perda também, tá? Quanto menos vazão, menos velocidade, menos perda. Então, por isso que tem que ter tabelinhas, tá? Existem tabelas. Se vocês procuram até na internet, no Google, vocês vão achar aí tabelas, perda de carga em tubulações. É bem fácil de achar, tem bastante fornecedores. Beleza, Tiago? Acho que tá entendido, né? 100 metros eu tenho 3 MCA. Como eu tenho 200 metros, eu vou ter os 6 MCA de perda de carga distribuída através da tubulação. Aqui é localizada. Perda de carga... Então, depois no final, nós temos que somar tudo. Beleza, pessoal? Então, achamos nossa bomba aqui. Nossa bomba vai dar aqui 50 metros cúbicos. 87 MCA, pela característica da curva dela, vai dar uma bomba com maior motor. Ah, Antony, como que eu faço para calcular o motor? Você tá falando de potência e consumida. O que acontece? Pessoal, quanto maior o trabalho que a bomba exerce... O que é o trabalho? Maior pressão e vazão que ela fornece, maior tem que ser a bomba. Imagine você tem um caminhão. Então, quanto maior a carga que esse caminhão consegue movimentar, maior vai ser o motor. Então, aqui, pessoal, conforme eu falei para vocês, estão os modelos da minha bomba. Estão as pressões, estão as vazões de operação. E aqui, conforme a vazão, pessoal, e a potência consumida, aqui a gente vai achar o modelo da bomba. Ela possui uma potência máxima de fornecimento aqui. Então, essa tabelinha é mais indicativa, não ajuda muito. Claro, pessoal, bombas verticais, os fabricantes já te fornecem o motor. Um exemplo. Nessa bomba aqui, que eu achei, se eu ir lá na tabela, eu já sei que esse motor vai ser 25CV. Porque nas bombas verticais, não é que não existe, não é muito comum a gente mudar o tamanho do motor pré-definido pelo fabricante. Então, a gente sempre utiliza o que o fabricante indica como padrão. Então, essa bomba aqui que eu achei, é uma bomba com três estágios. Eu vi lá que na tabelinha, essa bomba de três estágios, ela vai fornecer um motor de 25CV. Só para vocês entenderem. Mas mesmo assim, pessoal, vamos fazer aqui um exercício. O que eu falei lá no começo? Eu falei que as bombas verticais possuem um rendimento melhor que as bombas normalizadas, que as bombas horizontais em ferro fundido. Então, nós vamos fazer um exercício aqui, pessoal. Vamos comparar dois tipos de bomba. Vamos comparar uma bomba normalizada, uma bomba em ferro fundido horizontal, com o mesmo ponto de operação. 50 metros cúbicos, 80 mCa. Então, eu peguei uma bomba aqui de um fabricante aleatório. Eu estou pegando, pessoal, o melhor ponto de rendimento dela. O que é o rendimento? Que eu expliquei anteriormente. O rendimento é o quanto que essa bomba consegue converter de energia elétrica em bombeamento. Então, essa bomba aqui, pessoal, ela consegue converter 67% da energia que ela recebe elétrica em bombeamento. Então, eu fiz aqui, 67% é o rendimento dessa bomba. Toda energia que ela consome, ela converte essa energia em bombeamento. Em energia de bombeamento, 67%. O resto são perdas. As bombas verticais, pessoal, elas têm um rendimento muito superior às bombas normalizadas. Então, a nossa bomba que a gente calculou, pessoal, tem um novo gráfico, todo arquivo, todo catálogo de bombas vai ter uma curva de NPSH e uma curva de rendimento em percentual. Então, pessoal, arredondando aqui, essa bomba vai ter um rendimento de 80%. Ou seja, novamente, de toda a energia que ela recebe, 80% ela converte em energia de bombeamento. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer uns cálculos aqui. Tá, Antony, como que eu sei qual que é a potência que a minha bomba consome? A minha bomba é de 25CV. Ela vai consumir os 25CV, os 18,5 kW? Não, pessoal. As bombas, elas vão consumir a energia necessária. Como que eu acho esse valor? Potência é igual a Q, que é a minha vazão, vezes H, a minha altura em iniciar, vezes a densidade do líquido. No nosso caso, a água aqui vai ser 1. 367 é um conversor de medidas, vezes o meu N, que é meu rendimento, que é o valor da tabela, que eu achei lá, o 80, ou 67, dividido por 100. Então, vamos lá, vamos para o nosso exemplo. Bomba de ferro fundido, pessoal, que é o nosso rendimento lá, é 67%. Eu tenho minha vazão, 50 metros cúbicos, eu tenho minha altura, 80 mCA, eu tenho a água, é 1. 367, que é a minha constante, vezes meu 0,67. O que eu vou achar, pessoal? Eu vou achar 16,26 kW, ou aproximadamente 22 cv. Então, aqui é só uma observação, se vocês querem converter kW para cv, 1 kW é igual a 1,36 cv. Então, minha bomba de ferro fundido, pessoal, consome 22 cv. Para bombear, 50 metros cúbicos, 80 mCA. E a minha bomba vertical? Vamos lá, é o mesmo cálculo. O que muda? Muda o meu rendimento. É uma bomba que possui um rendimento melhor. Então, essa bomba vertical, pessoal, ela vai consumir 18,5 cv. Ela não vai consumir os 22, que a bomba em ferro fundido consome. Então, a nossa bomba, ela vai consumir 16% a menos de energia. Tá, Antony, mas as duas bombas usam um motor de 25 cv. Por que que a sua consome menos? Pessoal, uma coisa é energia disponível, que o motor vai ter, que vai ser os nossos 25 cv, potência disponível, e outra coisa é potência consumida. Então, o motor, ele não vai consumir mais energia do que ele está sendo solicitado. Então, se o motor de 25 cv está sendo solicitado 18,5, ele vai fornecer 18,5 cv. Como que você vê isso, pessoal? Pela corrente do motor. Se vocês irem lá medir a corrente do motor, eu não lembro de cabeça qual que é a corrente nominal do motor de 25 cv. Eu vou chutar um valor aqui. Vão dizer que seja 30 amperes. Vocês vão medir se o motor está com 27 amperes. Então, ele não está consumindo toda a potência que ele possui de carga. Ele vai consumir menos. Então, essa bomba vertical, pessoal, vai consumir apenas 18,5 cv. Eu fiz aqui um cálculo, para a gente fazer um cálculo sem payback, que já entrou em outros webinários nossos. Mas eu vou fazer aqui novamente, que eu acho que é bem interessante. Então, pessoal, vamos dizer que eu tenho uma indústria, uma empresa, que ela trabalha 12 horas por dia, 22 dias por mês, 12 meses por ano. Então, essa minha bomba, pessoal, trabalha 3.160 horas por ano, 68 horas por ano. Ok? Então, vamos ver o consumo energético. A gente achou lá que a bomba em ferro fundido consome 16,26 kW por hora e a nossa bomba em vertical consome 13,62. Então, aqui eu fiz, pessoal, as horas trabalhadas com a potência por hora. Eu achei o valor por ano. Então, a bomba em ferro fundido consome 51 mil kW em um ano e a bomba vertical consome 43 kW por ano. Aqui eu fiz uma continha simples, pessoal, de quanto custa um kW. Ah, Antony, aqui na minha indústria, o kW é mais barato. Antony, aqui eu estou num centro, o kW é mais caro. Aqui eu só fiz 50 centavos, que é um valor médio, que algumas indústrias pagam aqui na região. E você, na sua aplicação, você consegue modificar esse valor para mais e para menos. Então, o que aconteceu, pessoal? Como eu tenho um consumo energético na bomba vertical menor, 16% menor, eu vou ter uma diferença de consumo energético de 4 mil reais por ano. Então, pessoal, assim, é bem interessante esse cálculo de payback, porque a gente, muitas vezes, está numa concorrência e o nosso cliente fala assim, ah, Berman, a bomba de vocês é 2 mil reais mais cara. A bomba vertical é um pouco mais cara de ferro fundido, 2 mil reais mais cara. Mas assim, pessoal, se você consegue demonstrar esse cálculo e provar que a bomba vertical possui um menor consumo energético, a gente até fala para o nosso cliente, oh, mas você em 6 meses vai pagar esse investimento. O resto é lucro na sua indústria. Por que, pessoal? A aquisição da bomba você faz uma vez só, mas o consumo energético é para o resto da vida útil da bomba. Então, uma bomba que dura 10, 15, 20 anos, imagina, todo ano você está economizando 4 mil reais. Isso é bem interessante. Isso, isso, Gabriel. Bomba em ferro fundido que eu falo sobre as bombas horizontais, tá? Bem observado. Então, é bem interessante esse consumo, essa diferença de consumo energético, pessoal, da bomba em ferro fundido horizontal para a bomba vertical devido ao rendimento. É a tecnologia que ela tem, os impulsores em aço inox, toda a parte de questão da montagem horizontal, os atritos internos são menores, a tecnologia da bomba é superior. Então, é esse o motivo que ela possui um melhor rendimento de bombeamento. Beleza, pessoal? Vamos novamente. Ah, beleza, Antônio. Então, quer dizer que eu já achei minha bomba, tá tudo certo, já calculei aqui, a gente, né, você nos auxiliou a encontrar a bomba, já achei a bomba ideal, fechou, já posso, já posso adquirir a bomba e não me preocupar com mais nada. Não, pessoal, temos mais uma outra característica que nós temos que cuidar, que ela é tão importante quanto a pressão de saída, que é o famoso NPSH, né, muitos de vocês já ouviram, ah, temos que calcular o NPSH, temos que achar o NPSH, a bomba tá cavitando, a bomba tá com um barulho estranho, com um ruído estranho, essa bomba está cavitando. Agora, pessoal, nós vamos entender o que que é essa cavitação, o que que é o NPSH. O NPSH, pessoal, a tradução dela não é muito net positive, succion head, a tradução pra português não é muito literal, a gente tem esse NPSH que é a pressão mínima de sucção. Quanto que a minha bomba consegue sucionar de nível em relação à cota que ela está, né? Ah, minha bomba tá numa cota, o tanque tá na parte inferior, qual que é o nível máximo que ela consegue sucionar? Ah, Antony, é 7 metros. Tem algumas literaturas antigas que falavam que uma bomba succiona no máximo 7 metros. Depende muito, pessoal, mas tem muitos fatores que a gente tem pra fazer o cálculo desse nível. Ah, é um cálculo de NPSH, Antony? Não, o NPSH, na verdade, pessoal, é um dado que está na bomba que o fabricante fornece, a gente pega esse valor de NPSH na curva da bomba, que nem mostrei pra vocês anteriormente, e esse valor de NPSH vai entrar no nosso cálculo de altura. Muitas pessoas falam, né? Ah, tem que calcular o NPSH. Claro, é que esse NPSH é um fator decisivo, né? Então, nós temos dois tipos de NPSH. O NPSH D, que é o valor disponível a encontrar através de cálculos matemáticos, que a gente vai fazer esse cálculo agora, e o NPSH requerido. O que é o requerido? É o quanto realmente a bomba está lá na instalação, o quanto que ela está succionando. Se vocês lembram, lá no começo eu falei que minha bomba está succionando 3 metros. Então, nós precisamos respeitar o NPSH disponível tem que ser maior que o requerido. Caso ocorra ao contrário, essa afirmação não esteja correta, a bomba irá cavitar. O que é cavitação, Antony? Muita gente fala de cavitação, mas o que seria isso? Pessoal, cavitação, quando você está bombeando em líquido, aquele momento, aquele trecho de estibulação entre a bomba e o líquido, como você está succionando, a pressão cai. Ela não está em 1 kg. Ela está em 0,8, 0,7, 0,6. Então, o que acontece, pessoal? Essa cavitação, se esse cálculo está errado e a bomba está trabalhando de uma maneira fora dessa curva, com esse NPSH calculado de forma errada, você começa a ter evaporação de água a temperaturas mais baixas que 100 graus. Quando você começa a ter essa evaporação, você começa a formar micropartículas, microbolhas de vapor, que quando elas encostam na tubulação, na tubulação, na carcaça da bomba, no rotor, ela implode. Então, quando ela implode, pessoal, ela arranca material. Então, aqui na imagem, vocês podem ver que essas implosões começam a arrancar material. Aqui no rotor da bomba, teve tanta cavitação que ela até quebrou um pedaço do rotor, do impulsor. Então, quando acontece essa cavitação, é porque existe um cálculo errado de NPSH, um cálculo errado da altura máxima de sucção da bomba. Então, aqui é uma tabelinha que eu mostrei para vocês. Há um quilo de pressão, há um ATM, uma atmosfera, a água evapora a 100 graus. Se vocês reduzirem essa pressão, a água vai começar a evaporar a uma temperatura mais baixa. Então, se você está bombeando uma água quente, é pior ainda? Então, por que é pior, Antony? Porque você já está, às vezes, muito próximo a essa temperatura de evaporação. Então, você está gerando vapor a uma pressão mais baixa e uma temperatura mais baixa. Ok? Aqui, pessoal, tem um videozinho que mostra para vocês. Deixa eu mudar aqui. Acho que tem que mudar para mouse. Vamos ver se eu consigo. talvez eu botando para rodar aqui. Desculpa, isso era um videozinho, eu tinha testado em casa que não está executando o vídeo. Mostrava uma bolha de vapor batendo aqui na parede e gerando a implosão. Peço perdão, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Como que a gente calcula esse meu desnível máximo de sucção? Aqui está a imagem dessa altura. Está vendo que o NPSH está uma setinha na bomba? Então, o que a gente precisa para calcular a nossa altura máxima, que é o nosso H aqui? Ou quanto que a bomba consegue sucionar? Eu tenho o meu PB, que é a minha pressão atmosférica. Se você está no nível do mar, considera um bar. Se você está em uma altura diferente, que você consegue achar a sua altura na nossa localidade, que é 0,9, 0,8, 0,9, 5, você pode alterar esse ATM para 1, mas aqui no nosso cálculo nós vamos considerar 1. Nós temos o NPSH, pessoal, que é um valor lido na curva da bomba. Então, cada bomba, cada ponto de operação, você vai ter um NPSH diferente. O HF, pessoal, é a perda de carga na sucção. Então, o mesmo cálculo que a gente fez a perda de carga no recalque na saída da bomba, nós teríamos que fazer na sucção. HV, pessoal, pressão de vapor. É o quanto que está a temperatura da sua água e que pressão de vapor ela gera. Mas vamos ver mais para frente. E o HS, pessoal, é uma margem de segurança. Então, essa fórmula aqui, pessoal, o que é? PB vezes 10, que é o meu 1, a minha pressão barométrica, o PB vem de pressão barométrica. Então, meu 1 vezes 10,2, menos NPSH da bomba, que eu tenho que ir lá ver na curva da bomba qual que é o NPSH dela, menos HF, que é a perda de carga na tubulação, menos minha pressão de vapor, menos minha margem de segurança. Então, vamos lá. NPSH da minha bomba que eu calculei, pessoal, é a mesma curva lá que eu achei para vocês, que eu mostrei o rendimento dela, eu vou ter meu NPSH. Então, aqui, pessoal, a linha ficou em cima, aqui tem o meu NPSH, 50 metros cúbicos, meu NPSH, aqui, o valor que eu tenho que ver na direita da tabela, aproximadamente 3, tá, pessoal? O que acontece que é bem interessante, bombas verticais possuem um NPSH menor. Por quê, pessoal? Na nossa fórmula, quanto menor o nosso NPSH, maior vai ser nosso H. Então, as bombas verticais, elas possuem uma característica de um NPSH menor em relação às bombas em ferro fundido, as bombas horizontais. Outra coisa bem importante, pessoal, se eu calculo uma bomba que ela está mais à direita da curva, ó, se eu pegar essa mesma bomba e trabalhar com 80 metros cúbicos, o meu NPSH da bomba sobe bastante, ela vai quase para 6, então ela já piora meu resultado de altura máxima. Então, muitas vezes, você tem que selecionar uma bomba, às vezes, não com melhor rendimento, mas com melhor valor de NPSH para você conseguir fazer o seu bombeamento. Vamos para a frente. Minha pressão de vapor, pessoal, também é uma tabelinha que existe. Quanto maior a temperatura da água, maior o meu valor de HV. Então, aqui, ó, minha água está a 60 graus, então meu HV aqui é mais ou menos 2. Aqui eu arredondei, então um pouquinho mais, 2.1, eu arredondei para 2. Ok? Depois nós vamos fazer um exemplo com uma água mais quente, para ver o que vai acontecer. Então, vamos lá, pessoal, vamos fazer nosso cálculo de nível disponível. Eu tenho meu PB, que é 1, que é a pressão barométrica, eu sou aqui no nível do mar, vezes 10,2, que é a nossa constante, que é a nossa conversão para ATM, ou conversão para MCA, menos 3, é o meu NPSH que eu peguei lá na curva da bomba, menos 0,5. Aqui é a perda de carga, pessoal, a gente não precisa calcular novamente, eu falei que é um trecho pequeno, tem uma curva, é 0,5. É um valor que eu já calculei. Meu HV, pessoal, que é a minha pressão de vapor, é 2, que nós vimos naquela tabelinha no slide anterior. E meu 0,5, pessoal, eu uso aqui como uma margem de segurança. Então, eu encontrei que o meu NPSH disponível é 4,2. O que é isso, Antony? Pessoal, significa que a minha bomba consegue sucionar 4,2 metros abaixo dela. Vocês lembram que eu falei que eu tenho lá na prática 3 metros de desnível? Então, o que acontece? O meu NPSH disponível é 4,2, a minha bomba consegue sucionar 4,3 metros abaixo dela, porém, o meu nível da água está a 3. Então, o meu NPSH disponível é maior que o meu NPSH requerido. Então, o meu sistema não entraria em cavitação. Quando que o meu sistema entraria em cavitação? Se o meu, se na prática, a minha bomba estaria sucionando 4,3 metros, 5 metros, o meu sistema ia cavitar, porque o meu NPSH da minha instalação requerido é maior que a minha disponível. Beleza? Vamos fazer uma brincadeira. Vamos simular, pessoal, que eu estou com uma água aqui a 100 graus. Então, minha água a 100 graus, se vocês veem aqui na tabela, minha água a 100 graus, o meu HV é 10. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a mesma coisa, porém, com minha água a 100 graus. PB vezes 10, vezes NPSH, a mesma bomba, pessoal, HF, HV, HS. O NPSH aqui, pessoal, eu dei uma elevada dizendo que minha bomba está mal dimensionada, ela está mais à direita da curva e ela está, meu NPSH é 5, que nem eu falei para vocês lá, é um valor diferente, meu cálculo aqui de NPSH, minha bomba, eu selecionei uma bomba com alto NPSH. O que vai acontecer, pessoal? O meu NPSH disponível vai dar um valor negativo, porque aqui já tem o 10, meu HV já deu 10 porque minha água está 100 graus. O meu NPSH da minha bomba, eu calculei, eu dimensionei uma outra bomba que tem um NPSH maior, é 5. Então, meu cálculo aqui, pessoal, já deu 15 aqui, deu mais de 15, então, deu menos 5,8. Tá, Antony, porque o que é esse valor negativo? Pessoal, esse valor negativo significa que minha bomba precisará ficar afogada a 5,8 metros, a 6 metros. É igual bombas para caldeira. Se vocês perceberem bombas para caldeira, o tanque sempre está na parte superior, a 6 metros, 7 metros de desnível. O motivo desse tanque, da bomba de condensado, do sistema de condensado, está nessa altura é por causa disso, pessoal, por causa da cavitação, NPSH. Se vocês não elevar o tanque, que nem a minha ilustração aqui, vocês vão entrar num sistema com cavitação. Vamos lá, Gabriel, sempre será essa margem de segurança 0,5, tanto para bombas horizontais e para vertical? Sim, Gabriel, eu uso como referência 0,5. Se você quiser utilizar uma margem de segurança maior, fica a seu critério. Mas, comumente, na indústria, a gente usa essa margem aqui de 0,5 em cálculos de outros fabricantes e você vai ver também que ele usa essa margem de segurança 0,5. Pessoal, entendido? Para vocês verem como é importante saber a temperatura da água. Que nem eu fiz uma brincadeira no começo da apresentação lá. Ah, Antônio, a minha bomba vai ter 120 graus, eu não preciso, eu sei que vai ficar a menor temperatura, eu não preciso ter esse cuidado. Pessoal, precisa, porque no nosso cálculo de altura de sucção é extremamente importante. O NPSH da bomba e o HV, que é muito importante, porque esse valor do HV a gente consegue trabalhar nas alturas ou positivas, você vai ser obrigado a folgar seu sistema. Essa bomba, obrigatoriamente, nessa aplicação vai ter que trabalhar a folgada e na aplicação anterior ela vai poder trabalhar sucionando, trabalhando na parte superior. Tá, Antônio, isso é minha bomba, tá trabalhando com água e temperatura ambiente, 25 graus. Pessoal, em vez de 2 aqui, é 0,3 na minha tabelinha. Então, se é uma água mais fria, nós vamos conseguir trabalhar com alturas maiores de sucção. Ou seja, nós vamos ter 1,7 aqui de diferença, nós vamos ter mais 1,7 aqui de sucção. Então, vai ser praticamente 6 MCA que eu vou conseguir sucionar. Mas por que, pessoal? Porque minha água tá a 25 graus. No nosso caso, aqui, nossa água tá a 60 graus. Então, só vou conseguir sucionar no máximo 4,2. Tá entendido, pessoal? Acredito que tá bem simples, né? Essa apresentação no final pessoal. Todo mundo que participou aqui vai ganhar um certificado de participação e essa apresentação será enviada pra vocês. Então, esses cálculos vão estar lá como tá aqui, né? Bem mastigadinho, passo a passo. Vocês vão ter isso como referência e provavelmente amanhã também esse vídeo vai estar no nosso canal no YouTube. Pessoal, tranquilo? O meu e-mail tá meio apagadinho aqui, mas é o tony.silva.bermo.com.br tony.silva. Dúvidas? Eu tô à disposição sobre algumas situações, aplicações que vocês têm dúvida. Eu acredito que deixei bem claro pra vocês os slides. Tudo que a gente precisa calcular pra gente calcular uma bomba de forma correta. Que nem eu falei pra vocês, tem algumas situações que eu encontro uma bomba, eu calculo a pressão de saída, eu calculo a perda de carga e chega na hora do cálculo de NPSH, o cálculo de altura máxima de sucção, eu vejo que a minha bomba que eu selecionei não está correta. Então, eu tenho que voltar a achar uma outra bomba que ela possui um NPSH menor pra novamente entrar no meu cálculo de sucção máxima pra encontrar, pra realmente eu deixar aquela afirmação do NPSH disponível maior que o requerido. Então, não é tão simples encontrar dimensionar uma bomba, vocês viram que realmente precisa ter todo um cálculo de perda de carga distribuída, perda de carga localizada, vocês tem que ir na tubulação de vocês e fazer todos os cálculos quantas curvas, quantos T, quantas válvulas, tem retenção na saída, qual que é o diâmetro da minha tubulação, a minha tubulação ela obedece esse diâmetro durante toda a tua tubulação, ah, Antônio, chega um momento que minha tubulação é menor, é 3 polegadas, o que eu faço? Você calcula, faz um cálculo nesse trecho de 4 polegadas, salva esse valor e depois continua o cálculo considerando a tubulação de 3 polegadas. então, você vai ter dois cálculos de perda de carga localizada e distribuída na sua tubulação, por quê? Porque chega momentos que a sua tubulação reduz o diâmetro. Pô, Antônio, eu encontrei aqui que essa sua bomba aí deu 20 MCA de perda de carga, tem a possibilidade de eu reduzir, eu tenho uma bomba aqui em estoque que ela dá 70 MCA de pressão, não 80, eu consigo utilizar essa bomba? consegue, pessoal, o que vai ter que fazer? Eu vou ter que aumentar o diâmetro de tubulação, aumentando o diâmetro de tubulação, eu vou reduzir, vamos voltar lá para o começo daquela tabelinha que eu tenho. Se aumentar, pessoal, a tubulação para 5 polegadas, a minha perda de carga a cada 100 metros e 3 vai para 1. Se você botar uma tubulação de 6 polegadas, vai para 0,4. Então, vocês têm que meio que equilibrar o preço de uma instalação com o preço da bomba. O que é mais barato? Eu trabalhar com tubulações maiores e bombas menores, com menor potência elétrica, porque eu vou ter menos perda de carga, ou eu trabalhar com tubulações com diâmetros menores. Como que vocês vão saber se isso é viável ou não? Quanto maior o comprimento da tubulação, teoricamente, vocês teriam que trabalhar com diâmetros maiores, porque se vocês têm comprimentos 200, 300, 400 metros de distância, vocês vão ter maiores perda de carga, porque vocês estão trabalhando com maiores velocidades. Então, é um cálculo que vocês têm que considerar. Tubulações com maiores diâmetros são maiores cálculos estruturais, maiores suportamentos, aquisição do tubo também tem seu valor, então você tem que fazer uma planilhazinha, um cálculo, quanto custa uma tubulação de 6 polegadas para o meu projeto? Vai custar 100 mil reais. E quanto custa uma bomba para essa tubulação? Vai custar 80, então eu vou, estou chutando aqui, pessoal, vai custar 10, então eu vou gastar 110 mil reais. Ah, quanto custa a tubulação de 4 polegadas? Ah, 4 polegadas custa 60 mil reais. E minha bomba com maior pressão? Minha bomba com maior pressão vai custar 15 mil. Então eu vou gastar 75 mil reais. Eu vou gastar menos do que minha tubulação de 6. Então são cálculos que vocês têm que fazer em cima da tubulação de vocês e a bomba para entender o que é mais viável. Uma bomba, uma tubulação menor com uma bomba com maior motor, com maior pressão para vencer essa perda ou uma tubulação maior com uma bomba de menos potência elétrica porque vocês vão ter menos perda de carga. A tubulação é um trecho curto, pessoal, um trecho pequeno ou vocês podem trabalhar com tubulações com menores diâmetros porque como é um trecho pequeno, a perda vai ser pequena. Ah, Antônio, eu tenho 10 metros de tubo para minha utilização. Ah, a perda aqui vai ser 0,06 MCA. Praticamente desprezível. Ah, Antônio, eu tenho 300 metros de tubulação. Opa, vamos ver se não é viável a gente trabalhar com tubulações maiores. Beleza, Tiago, obrigado. Obrigado, Darwin, pelo feedback de vocês aqui. Eu acredito que está claro, a gente passou por todas as partes de dimensionamento, toda perda de carga localizada, toda distribuída. aqui, claro, fiz algo bem mais sucinto. Algumas tabelas vocês vão encontrar curva 90, curva 45, válvula borboleta, válvula esfera, válvula portinhola, retenção portinhola, retenção disco, e cada uma com um valor de tubulação equivalente diferente. então se vocês quiserem enriquecer, detalhar mais esse cálculo, vocês podem trabalhar com valores aqui mais específicos, porque uma curva 90 graus tem mais perda de carga, tem mais perda de pressão, que é um cotovelo, o pessoal chama, do que uma curva de 45, então são perdas diferentes, uma curva 45 tem menos perda de carga, menos perda de pressão que um cotovelo, que uma curva raio curto, uma curva 90 graus, raio longo, nós temos vários tipos de conexões 90 graus. Ok? Muito obrigado pessoal por quem acompanhou aqui a apresentação, novamente deixo disponível aqui o meu contato no final, tony.silva.br e agradeço a todos, estamos à disposição e não percam as novidades, acessem os sites da Bermu para ficar por dentro dos novos, dos próximos webinários que teremos. Beleza, pessoal? Não tem mais nenhuma pergunta, agradeço e boa semana a todos. de isto. Obrigado, veja, ative volante a todos. Obrigada, Obrigado.